Youtube, é SafaFrar falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui pra jogar um jogo diferente chamado Roblox Isso mesmo galera, eu estou aqui no mapa chamado Fábrica de Super-Herois Essa fábrica tem várias coisas, você pode virar qualquer super-herói Então galera, eu vou pegar aqui outro, outro aqui que era pra eu poder fazer mais Como é que fala? Mais escudos era pra poder, porque os escudos eles valem dinheiro pra vocês que não sabem Galera, dessa vez eu vou estar gravando, eu ainda vou continuar gravando na Minecraft Agora vai ser lançada a versão 0.16.1.4 galera Eu vou começar talvez a gravar esse tipo de novas versões galera Também se quiserem posso também ir numa série de Minecraft mostrando as atualizações do Minecraft Pocket Edition Talvez eu sim, talvez não Então peraí, deixa eu ver aqui O que é esse Burn Mavel, galera? Pra quem não sabe, eu não sei muito bem inglês galera Eu ainda estou fazendo curso aqui em Goiânia galera E eu não sei muito direito inglês galera Por isso que eu não sei se eu compro ou se eu não compro Mas isso aqui eu estou com medo Porque isso aqui ó Consegui Mavel Crate Eu não sei se Eu acho que fica Paris Acho que Crate, acho que são uniformes Eu não sei Aqui se dando, eu vou pegar aqui Não, obrigado Eu vou aqui ó Ah, tá vendo galera Eu às vezes eu me arrependo das coisas que eu compro Esse tem aqui, era caixa, não era costumes Costumes só tem lá em cima Mas eu sou burro hein Então tá Pra ter mais é preciso de 140 de novo Peraí, eu vou esperar até chegar a 200 Isso é esse menino que é muito legal galera Porque você pode virar galera Um super herói Ou seja, é bom É muito bom galera Ele... deixa eu ver aqui Ultra Light Upgrade Black Panther Drop The... The Black Panther Nossa, do Pantera Negra Deixa eu ver aqui Eu vou tentar chegar a 180 galera Que ele deve dropar mais Olha só galera Enquanto... Nós temos as cabeças Do zero galera Tem ali um Flash Vestido de... The Flash Nossa, eu tenho uma... Eu tenho um... Eu tenho um... Como é que fala? Eu tenho ciúme dessas pessoas aí Que pegam os meus horas sobre isso Porque eu acho que aqui eu vou ser o... O Capitão América O Capitão América Não presta galera Eu gosto... Eu gosto de... Eu gosto de isso Eu gosto do Batman Que o Batman ele é ninja né galera Ele foi treinar pro ninjas Tem ótimo treinamento Já enfrenta vilões muito fortes Gosto também do Flash Porque ele é rápido galera Ele consegue fazer coisas... E o Spider-Man galera Que o Spider-Man Ele pode balançar pelas paredes Ele pode grudar nas paredes Ou seja, é um herói Que eu também amo muito pra ele Eu vou esperar que... Chega a mil galera Que esse... Deixa eu ver aqui Peraí eu vou... Peraí deixa eu fazer aqui As coisas que eu tô querendo fazer uma coisa Eu vou ver aqui Ó caraca Olha aqui o Flash Ah cara Peraí deixa eu falar aqui pra ele Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Chegar a mil Eu quero saber Eu vou pegar aqui E se não der certo Então não... Não deu Beleza aqui ó Acho que os treinos aqui valem mais Caraca Pra máscara do Superman Nossa Esse trem custa a cara hein Que que é isso A Dilma chegou aqui no Roblox Pra tá O PT chegou aqui no Roblox Pra poder fazer isso Porque olha só Tanto de cara É só pro Superman Gostei 780 pra comprar o do Pantera Negra Não tá dando porcaria de nada Ah não Tá dando Deixa eu ver Quanto é que é o do Superman Aqui é 2.500 Ah Eu faço galera Eu tava jogando Que era do Five Nights at Freddy's Que era parecido com esse E... Pra chegar a 250 galera Eu cheguei A 10.000 galera Vocês não fazem nem ideia Que eu tenho um Flash aqui E aí Flash é boa Acho que o Flash tá aqui Olha lá Tem o do outro time Seria tão bom Se a gente pudesse roubar Mas a gente não pode Olha aqui galera Eu tô com vontade Na máscara do Homem-Aranha Nossa Essa máscara do Homem-Aranha Tá parecendo Muito Lego Não tô brincando O legal do Roblox galera É que ele é metade Minecraft Metade Lego Ou seja É legal Que já vai chegar Daqui a pouco Então Enquanto isso Eu vou ficar lá com o Flash O que o Flash fica? Será que dá pra fazer Parceria com ele Porque Porque eu tô aqui Galera E eu Deixa eu ver Ih caraca Eu acho que eu toquei Algum desses Vips Ah não Não toquei não Ah não Não quero não E aí Que boa Ah tá Ah agora ele quer Que eu siga ele Galera Será que eu vou poder Virar o Flash I am I am the Flash Mano Tô com muita inveja Deixa eu ver quem aqui Que eu vou virar Eu vou virar O Batman Nossa Pera aí Deixa eu ver aqui O Superman Ah acho que dá pra virar Olha aí Mas caraca Como é que ele fez Nossa Ele tem aqui o do Spider-Man Beleza galera Agora eu vi I am Batman Eu adoro fazer essa voz Galera É muito Iron Man Caraca Agora eu viro O mesmo Batman Fiquei feliz Mas o problema É que não dá pra Pera aí Deixa eu apertar aqui Reserve Ah não Não quero sair não Quero apertar aqui Agora eu quero virar Supergirl Galera Eu sei que Pode ser que pode ser Estranho galera Mas eu vou Agora eu vou virar A Supergirl Ou Superman Né Nunca se sabe Eu acho que Mas Eu sei que não é bom ser menina Mas eu Ato que eu gosto Da Supergirl Ela é tipo Só porque ela é amiga do Flash Só por causa Disso Eu acho que eu toquei Alguma coisa Não não Pera aí Quer saber Eu vou Eu sei quem eu vou virar Eu acho Ou eu viro Porque eu gosto do Robin Do Batman Do Supergirl Do Superman Do Flash Do Lantern Eu não gosto não Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Qual Qual Uau Uau Hum Cara não me dê Ah peraí Quer saber Quer saber Eu vou vir aqui Já o Nossa Eu não quero virar O Superman Com essa cara não Quer saber Quer saber Eu vou virar aqui O Supergirl Nossa Mas combinei Fique Ficou da hora Agora eu virei A Super Quer saber Não ficou Não ficou bom não Eu vou Acho que eu vou virar O mesmo o Flash O Flash O Flash é legal Eu queria Era ter o Spider-Man Mas eu acho que não tem Aqui não Acho que aqui só vão ter Heróis mesmo galera Heróis Heróis da Da DC Da Marvel Eu acho que aqui não tem não Pra gente usar Fiquei triste né Que eu queria ter o O Homem-Aranha E virar o Homem Nossa Eu entrei aqui Uma arma galera Que dá Pra poder Nossa senhora O cara Tô com um Crossbow Aqui galera Não pode ser Trank pra mim não Eu vou virar Eu vou virar o Flash Mesmo galera Eu vou Vou virar aqui O I am Flash I am the Flash Nossa Eu ganhei um Crossbow Que da hora Tem como atirar Com esse trem É que é muito da hora Esse trem Eu tenho que agradecer Esse cara Eu amo Eu amo tu cara Peraí Deixa eu Ai peraí O meu dinheiro Tem como fechar Acho que não tem não Acho que o cara Ele deve estar Jogando no PC Galera Que eu tô aqui No Android Acho que é isso Peraí Deixa eu Deixa eu Aqui Deixa eu Ver aqui Esse mapa Eu gostei muito Desse mapa Olha só Que criatividade Galera Eu virei o Flash Eu seria Agora Eu sabe o que eu seria Nossa senhora Eu tô ficando rico Desse jeito Mano eu vou Eu vou Eu vou virar Eu vou vir Não Eu vou virar O Batman O Batman na vida real Galera Eu acho que eu vou virar Ele de tão rico Olha só O quanto eu tenho Meu Caraca Eu vou virar O Batman alguma hora Só faltou botar A armadura dele lá Mas não Eu vou ficar aqui Com a do Acho que eu vou ficar Com a do Flash Mano Mas acho que tá me dando Uma vontade Quer saber Eu vou Olha só Eu não vou trocar Se eu trocar Mais uma vez Galera Depois de eu Eu acho que eu vou Aí eu fico sem gravar Galera Por três meses Se eu fizer isso de novo Galera Não Melhor Melhor Se eu Mudar de novo Galera Você Eu vou Fazer qualquer Nossa O cara Me deu um Coverboard Caraca Opa Opa Caraca Tá bom Ai Ai galera Trava muito Ai Ai caraca Ai meu Deus do céu Que trem difícil de controlar Ai meu Deus Não é bom Não é bom usar isso aqui Em lugares fechados Ai sobe Oh caraca Que da hora Mano Que da hora Caraca Que maneiro Mano Que Que da hora Olha Ai meu bonequinho Galera Muito bom Deu até lá Que uma travadinha De tanta emoção Que eu tô Deixa eu ver aqui É que eu pego tudo Que não tem como descer Destrem Ah Opa Olha aqui Tô parecendo um marshmallow Que foi levado de volta Para o futuro Com aquele skate Nossa Eu queria fazer aqui Um trek no Homem-Aranha Ai caraca Ai caraca Ai ela tá dando aqui Ela dando aqui Umas travadas Alguma hora Caraca Oh Deixa eu só Profissional Dia da de skate E é pra trás Olha que eu fui aqui Na máscara do Homem-Aranha Deixa eu testar Essa aqui Ai Sentei Caraca Que buguei Caraca Mas é isso mesmo Galera Se vocês gostaram Desse episódio Galera De Roblox Galera Deixe o like Se vocês quiserem Que a série continue Comente aí nos comentários Dá um papãozão No gostei E se você Que ainda não é inscrito No canal Se inscreva Você ajuda muito Nossa senhora O cara Mas o cara Agora virou Tony Stark Desse jeito O cara tá comprando tudo Claro Tem rubber board Tem Então galera Então até mais Tchau E